Olá, esse ano de 2024, na primeira semana que eu retornei às minhas atividades laborais, é comum os clientes perguntarem como foi a virada de ano, falarem das expectativas do ano novo e assim por diante. Interessante que um cliente que eu atendo às sete da manhã, eu começo todo dia às sete da manhã, há muitos anos que eu faço isso, na primeira sessão do ano ele me cumprimenta e eu digo, e aí, como é que você está? E ele diz, é, estou bem, né? Infelizmente não ganhei na mega da virada, porque se eu tivesse ganho, com certeza eu não estaria aqui. Eu fiquei surpreso com essa fala logo de cara e questionei o sentido disso, onde ele estaria. Aí ele fica meio sem graça, né? É um rapaz que começou a terapia recente, em novembro, então tem poucas sessões, mas ele está fazendo o curso de psicologia analítica nosso, né? Uma pós-graduação do IGEP, então ele conhece um pouco já da base unguiana, do campo unguiano, é por isso que ele procurou a terapia comigo. E aí, aí ele disse, não, não, eu não estaria aqui às sete da manhã, eu teria um horário talvez mais confortável, né? Porque eu não precisava acordar às sete para fazer terapia. Eu disse, bom, e aí você estaria fazendo o quê? E ele falou, ah, com certeza nada do que eu faço. Aí eu fiquei espantado, né? Nada do que você faz, ele é funcionário público e não é feliz, obviamente, como há muitos funcionários públicos que prestam concurso só para ter essa sensação de segurança salarial e empregatícia, mas sem vocação, sem chamado. Isso é uma tristeza enorme, né? E, na verdade, é um erro do sistema permitir isso, né? Mas é mais um dos problemas que acontecem na nossa realidade contemporânea, não só no Brasil, no mundo todo. Mas, então, no meio dessa conversa, eu perguntei para ele, puxa, mas aí você não estaria fazendo nada do que você faz? O que você estaria fazendo? E aí a surpresa foi maior, porque ele me disse, puxa, eu não tenho nem noção do que eu estaria fazendo. Com certeza eu faria muito pouca coisa do que eu tenho feito. E aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Porque o indivíduo não tem nenhum tipo de objetivo, nenhum tipo de sonho, de idealização, de fantasia, de realização existencial, né? Ele está só cumprindo uma tabela para poder garantir a manutenção da vida. Ou seja, vive sob tensão e num eterno mal-estar. Como é que dá para ser feliz desse jeito, né? E a conversa seguiu um pouco mais adiante. Eu perguntei para ele qual era a fantasia dele. Ele falou, nossa, já pensou se eu ganhasse 150 milhões? Porque foi esse o prêmio. E eu disse, puxa, se estavam pagando 150 milhões, imagina quanto que eles não arrecadaram. Praticamente um bilhão, né? Porque eles pagam menos de 10, 15% do valor arrecadado. A grande soma fica para o governo. A Caixa Econômica Federal é um grande cassino oficial, na realidade, né? E ele disse, ah, não, mas isso foi dividido em cinco, ainda teve bolão. Mas mesmo assim, com 20 milhões, eu já estaria feliz. Ah, que bom, tal. Vamos sonhar com os 20 milhões. Mas eu acho que o mais importante não é sonhar com o dinheiro. É o que fazer com esse dinheiro? O que fazer na sua vida? Porque o dinheiro não salvaguarda a felicidade para ninguém. E eu mesmo atendi uma quantidade enorme de indivíduos muito engueirados e são absolutamente infelizes. E muitas vezes infelizes exatamente pelo excesso de dinheiro. Porque o excesso de dinheiro tira a liberdade do indivíduo de se relacionar. Porque ele começa a ter uma fantasia persecutória que todo mundo se aproxima dele pelo interesse financeiro, pelo interesse monetário. Acaba virando uma tristeza muito grande. E como ele faz o curso de Jung, eu fiz uma pergunta para ele. Você lembra, quando eu dei, sou eu que deu essa aula, da vida e da obra do Jung? O Jung, até os 27 anos, era um indivíduo muito limitado economicamente. Ele tinha restrições, ele tinha que ajudar a mãe e a irmã. O pai já tinha morrido, ele não tinha herança nenhuma. Ganhava muito pouco trabalhando lá em Burgos, no hospital psiquiátrico. E, casado já com um filhinho em andamento, de repente, morre o sogro e surpreende todos. Porque o sogro era um cara muito rico e eles nem tinham noção disso. E o sogro morre com menos de 50 anos, 50 e poucos anos, em precocimento. O sogro era dono da IWC, que é uma das maiores fábricas de maquinário, de relógio. Até hoje existe essa marca. E que fizeram os relógios Top Gun, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muito rico, muito rico mesmo. A partir de então, Jung se tornou um homem que o sogro tinha praticamente a segunda maior fortuna da Suíça. Mas o que ele fez com esse dinheiro? Ele simplesmente comprou um terreno e construiu a casa onde ele viveu até a morte dele, aos 86 anos. Comprou depois um terreno em Bollinger, onde ele fez uma torre medieval, que foi uma grande viagem da vida dele. Ele se permitiu a fazer muitas viagens e adquirir conhecimento, cultura, ter tempo para se dedicar a estudos e escrever. Ele escreveu mais de 20 mil páginas, com a coleção, com seminários, dando palestras e atendendo. Ou seja, ele não parou um minuto, tanto é que uma semana antes da morte dele, com 86 anos, ele ainda faz um último capítulo do livro Símbolos de Transformação. E o dinheiro ficou lá para dar um conforto. Mas ele tinha encontrado aquilo que a gente chama de sentido e significado. Ou seja, um propósito maior para a vida. E ele já falava disso bem antes do Vitor Frankl, da logoterapia. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Mas a conversa foi indo para outros cantos e tal. E eu perguntei se ele aposta muito. Ele disse, não, não tanto. Mas agora eu já risquei um pouco nesses jogos, nessas bets. E aí, a bet é aposta em inglês, né? E que está vindo forte aqui no Brasil. Mas ele disse, mas assim, não dá para fazer tanto dinheiro assim. Tem que insistir muito e tal. É uma... Aí você tem que se dedicar demais. Mas ele disse que tinha gente que ele já conhecia que estava praticamente apostando toda a oportunidade que tinha. E me surpreendeu, porque aí eu fui pesquisar um pouco a respeito disso. E a XP, que é uma grande empresa de investimento aqui no Brasil, lançou um relatório em 2023. Ou seja, o ano passado, foi gasto em bets, em jogos, geralmente de empresas sediadas fora do Brasil e que não recolhem imposto, ou seja, não gera benefício social, a quantia de 130 a 150 bilhões de reais. Um absurdo, um absurdo total. E isso significa que tem um monte de gente entrando nesse sistema compulsivo, obsessivo, e que é dopaminérgico, que ativa circuito de gratificação e recompensa, porque a pessoa começa a se alimentar da fantasia da riqueza. E aí ela passa a depender de estar tendo a possibilidade dessa riqueza. E desperdiça tempo e dinheiro, sabendo que, em todas essas situações, a casa, a banca, é que fica com 70% de todo o dinheiro investido. Um ou outro ganha, mas uma grande maioria que ganha, perde. Isso a gente tem história, jogo de cavalo, em todo tipo de jogo, olha o nome, de azar. Jogo de azar e o indivíduo quer ter sorte. É um paradoxo total. E aí eu fui prestar um pouco de atenção nas propagandas dessas empresas que estão num limbo entre legal e ilegal e ainda está se discutindo taxação de imposto sobre elas e deveria ter, óbvio. E uma delas tem um jingle que eu achei fantástico que fala a palavra profetizar. Profetize na betital. Negócio doido assim. E aí isso me remete ao meu histórico acadêmico. Ou seja, há 20 anos atrás, eu fiz um doutorado em ciências da religião onde eu segui a época o Edir Macedo, que estava em franca ascensão e na Igreja Universal do Reino de Deus, com esse movimento neopentecostal, que hoje nem está neopentecostal, parece que está neocionista, né? Mas assim, ele vai inovando. Esse movimento neopentecostal da teologia da prosperidade, né? E todo discurso é riqueza, 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 prosperidade, materialidade, dinheiro, riqueza. E você tem que profetizar. Olha só, igual o das betes. Profetize a sua riqueza material. Profetize a sua abundância. De que maneira? Apostando. Apostando em Jesus, apostando em Deus, na verdade, apostando nele, na igreja dele. A igreja dele tem poder, né? Então, você tem que dar o dízimo e ainda fazer apostas maiores. E eu lembro de uma fala que me chocou muito, mas ela tem um sentido, e eu escrevo isso em um livro. O livro é o resultado do meu doutorado. Esse livro se chama Dinheiro, Saúde, Sagrado, publicado pela editora Eleva Cultural, que tem outros livros do Campo Jungiano. E a fala era assim. Olha, o dinheiro que você tem que dar não é o dinheiro que te sobra. Esse não é o dinheiro da fé. O dinheiro da fé é o dinheiro que te falta. Não importa se é o remédio que você separou, o dinheiro para comprar o remédio da sua filha ou o dinheiro que você separou para pagar o seu aluguel. O dinheiro da fé é o dinheiro do sacrifício. E ele que vai te dar a possibilidade de profetizar e receber o retorno de volta. Você está fazendo uma transfusão de sangue direto para Deus, para Jesus e assim por diante. E eles são intermediários. Obviamente, quem cada vez fica mais rico, como as bancas de jogos e de azar, são eles, cada vez mais milionários. E explorando cada vez mais a fé dos indivíduos, geralmente desesperados, incultos, infelizes com a vida, que não sabem o que fazer por conta do próprio sistema capitalista que gera essa desigualdade como base. Ela precisa de uma grande massa pobre, depauperada, produtora, para poder gerar uma grande fortuna para a minoria privilegiada, dominante. Ou seja, continuamos no sistema escravocrata, só que agora, pelo capitalismo. Onde, se você não cumpre tudo aquilo que tem que cumprir, pagando as suas dívidas e trabalhando para pagar essas dívidas, não consumo, dívida e trabalho, você fica negativado. Olha que nome bonito. E aí a vida perde todo sentido. Então, vejam, nós temos hoje uma grande massa de pessoas que ficam oscilando entre a profetização dos jogos de azar ou a profetização dessas igrejas, desses mercenários da fé que vendem a fantasia da prosperidade, da riqueza material. Enquanto as pessoas ficam oscilando entre uma coisa e outra, e sempre dentro de um padrão viciante, nós vamos tirando a possibilidade do indivíduo estabelecer a relação de autoconhecimento para adquirir amor próprio e para poder se tornar autônomo e não mais automato. E é isso que é o propósito de um trabalho na análise Jungiana. É isso que o Jung falou o tempo todo. É interessante, porque estudando Adam Smith, que é a base do capitalismo, ele diz o segredo do sucesso do capitalismo depende de um tripé. Trabalho, criatividade e sorte. Trabalho, ok, é trabalhar, é produzir. Criatividade é inovar. E a inovação é transgressora sempre. E o indivíduo que vai inovar, ele não vai conseguir inovar, ele não vai conseguir criar, porque a criação produz crise. Crise, Cristo, crise, criatividade, crime, criança, está tudo junto, tudo cri. Depende de autoestima e depende de recursos. Recursos intelectuais, culturais, físicos, fisiológicos. E a grande maioria não tem esses recursos, porque ela já entra no padrão da exclusão social e da invisibilidade completa. Raros conseguem sair desta bolha da miserabilidade. E na miserabilidade o indivíduo fica egoísta, porque ele está preso só à dimensão do cérebro reptiliano. Então é muito interessante a gente pensar que para ser criativo o indivíduo tem que ter recurso. Mas e a sorte? De onde vem a sorte? A sorte vem quando você serve ao si mesmo. Na visão junguiana, o si mesmo é a imagem de Deus em nós. No propósito do reeleger, se relacionar e eleger atenção ao Deus que habita em ti. Porque todos nós somos representantes dessa fagulha divina e somos deuses em potencial, porque temos Deus na imanência, no íntimo de cada um de nós. E não precisamos de despachantes para nos colocar com esse Deus fora de nós através do religare, que é o que essas grandes instituições religiosas fazem e cobram o serviço de despachante para isso. Então é interessante a gente refletir o quanto que, quando o indivíduo não está vivendo uma vida num sentido maior, num propósito de cuidar de si mesmo e do outro, amar a si mesmo, amar o outro e, consequentemente, amar o próprio planeta, cuidando do planeta, ele vai estar num caminho de destruição de si mesmo e do outro. E é esse o propósito que a gente tem aqui no IJEP, disseminando a teoria junguiana para o público leigo, através do canal do YouTube e para um público que tem interesse de aprofundar mais através da pós-graduação em psicologia junguiana, arte, terapia e psicossomática, que são os três cursos que o IJEP oferece na pós-graduação há mais de 35 anos. Somos os pioneiros aqui no Brasil. Bom, é isso que eu gostaria de passar como reflexão, como ampliação de consciência para vocês. se gostaram, ajudem a divulgar, visitem o site do IJEP para ver artigos, o canal do YouTube do IJEP para ver outros vídeos com temas que eu acho muito importantes e relevantes para a gente pensar num mundo melhor. sem apostas nos jogos de azar ou nas instituições religiosas, que também, no fundo, são de azar. Porque azar é um coitado que está lá, deixando eles completamente alienados e autômatos, dando fortuna material só para os seus dirigentes. grande abraço, até uma próxima. Obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON